Algo que eu coloquei no livro Supercrentes, que eu acho que seria relevante falar. Por causa deste ensino de negar a doença, né, eu não tô doente, a doença é mentira de Satanás. Jorge Tadeu, aquele pastor lá de Portugal, da igreja Maná, trabalha muito isso, que Deus não tem doença pra colocar em ninguém. Se os sintomas da doença voltarem, ignore os sintomas. E eu conto o caso de um garoto nos Estados Unidos chamado Wesley Parker, ele sofreu de diabetes. Ele morreu com 11 anos de idade. Por quê? Os pais dele eram evangélicos, ele também. E no domingo à noite eles vão à igreja e lá vem o pregador da teologia da prosperidade. E tem um dado momento que ele diz, olha, quem está enfermo vem aqui à frente e nós vamos orar. Isso não está errado, eu também faço isso. Isso com o Jorge Tadeu, tá falando? Não, isso com o lá nos Estados Unidos. O sobrenome desse pregador é até Romeiro, quase igual ao meu nome. Quase Romeiro. Mas não tem I, é Romeiro. Aí os pais levaram o garoto lá na frente. Aí eles perguntam para os pais, vocês têm fé que Jesus vai curar o filho de vocês? Temos. Vocês têm fé que Jesus vai curar agora? Sim. Aí ele então orou, repreendeu, decretou, declarou, tudo aquilo ali, exigiu. Exigiu. E ele disse assim, esse garoto está curado. Ele nunca mais vai precisar tomar remédio. Você não imagina, Tarles, a alegria dos pais voltando para casa aquela noite no carro com o filho. Graças a Deus. Nunca mais o nosso Wesley vai precisar enfiar uma agulha no corpo. Aí quando chega na segunda-feira, o garoto vai na geladeira, até por causa do costume, do hábito, vai abrir a geladeira para pegar a seringa. E a mãe fala, opa, você já está curado, meu filho, você não precisa mais disso. Não tomou a insulina. Mas o garoto não está bem. Na terça-feira ele está bem pior. Na quarta-feira já está de cama. E aí a Cori Tebon, ela tem uma frase que nos ajuda a compreender isso. Quando o inimigo não consegue nos impedir de crer, ele nos empurra para o outro extremo, onde nós cremos irresponsavelmente, de uma forma que não é bíblica, irresponsável. De repente, a reputação dos pais tornou-se mais importante que a saúde do filho. Não tem remédio. O que eles vão dizer de nós lá na igreja? Que nós não tivemos fé. Que a gente baqueou, que a gente voltou atrás. Não tem remédio. Meu Deus. O que aconteceu? O garoto morreu. Com a morte do Wesley Parker, os pais convidaram os amigos para um culto de ressurreição. Porque lá na hora ele ia ressuscitar, porque ele já tinha sido curado. E foi difícil fazer o sepultamento. A polícia teve que intervir para que o garoto fosse sepultado. Os pais foram levados ao tribunal e foram condenados. E pela misericórdia de Deus, um grupo de pessoas se aproximou daquele casal e ajudou aquele casal a reconstruir a vida espiritual. Agora, pense você na quantidade de pessoas hoje que não conseguem crer em mais nada. Estão decepcionados com a graça, como eu escrevi aqui neste livro. Decepcionados com tanta coisa. Com coisa que não funciona, com campanha, voto, propósito. Essas bugigangas que são trocadas por dinheiro nas igrejas. Muita frustração. Que coisa triste. Por isso que nós vivemos hoje, Tardos, uma crise de conversões. As pessoas não têm ânimo mais. Elas olham para as igrejas evangélicas com muitas suspeitas. E eu vou dizer, na maior parte das vezes, com razão. Por quê? Porque virou uma vergonha. Porque não é um evangelho de Jesus. Não, não é mais. Hoje você pegar... Eu não vou citar nomes, seria até antiético. Mas hoje o que impera no mundo pentecostal, no mundo neopentecostal, é a ganância, é a heresia, o materialismo. É um escândalo atrás do outro, todos os dias. Não passa um dia que não haja um escândalo. Isso é um desserviço para a pregação do evangelho. É verdade.